Rota! O Matutô escreveu pra Clodovil Ele logo respondeu e atacou Isso é atraso do Brasil Uma tanga, mini tanga, tão pequena Piquitinha, miudinha, não precisa amarrar Ora, pumba, ora, bola, joga e fora Rabi, chora e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar E deixa a tanga voar Ora, pumba, ora, bola, joga e fora Rabi, chora e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar E deixa a tanga voar Ora, pumba, ora, bola, joga e fora Rabi, chora e deixa a tanga voar Zé Matutô foi à praia Só pra ver como é que é Mas o voto ruim da bola De ver tanta rabi, chora nas cadeiras das mulheres Zé Matutô foi à praia Só pra ver como é que é Mas o voto ruim da bola De ver tanta rabi, chora nas cadeiras das mulheres Zé Matutô, Matutô, Matutô Escreveu pra Proto, viu Ele logo respondeu e atacou Isso é atraso do Brasil uma tanga de a teatro A fala do Brasil Uma tanga, um menino Legenda Adriana Zanotto